Um vídeo aqui pro Leonardo, né, que me pediu aqui, que eu vendi o videogame pra ele aí, galera. Então, hein, Leonardo, vou testar os games aqui pra você ver que o videogame tá funcionando beleza, né? Aqui o Mortal Ultimate. Funcionando beleza. Controla aqui. Controla aqui também, tá funcionando beleza? Certo? Vou testar outro aqui. Aqui. E o Shizen de agora, japonesa, com esse Ultimate aí americano. Certinho? Testar agora aqui o Mickey. Esse aqui é paralelo. Certinho? E agora o... Mario World. Japonesa também. As vezes se o jogo também tiver ruim pra pegar aí, talvez você coloque aí no videogame e não funcione. E aí é bom você limpar o chip do cartucho, certo? Passar uma borracha aí, borracha escolar. Pra limpar e fica bom pra pegar. As vezes não pega de primeira aí, você pensa que pode ser o videogame, mas... ... ... ou ele das vezes aí... ... é o cartucho, né? Está chujo. Aqui. Esse é o Mickey, o outro Mickey, né? Hmm... O controle também está funcionando certinho. E os botões aqui não tem como fazer alguma coisa aqui com eles, que é só com a mão. Então é isso aí, Leonardo. Qualquer dúvida aí, entra em contato, né? É isso aí, muito obrigado aí. E tem o canal no YouTube aí, depois se você quiser acessar lá, né? Games Relíquias. Games Lembrar e Viver. E lá eu dou dicas aí de Super Nintendo e qualquer coisa aí, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Muito obrigado aí. Estarei postando seu game amanhã, se possível. Abraço forte. Valeu, valeu.